E seja esse dia ele, de amor, acima de tudo, muito amor e muita alegria, muito amor e muita alegria, no seu coraçãozinho gostoso, bate gostoso, isso, isso, bate, 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 tá na minha cara, parabundo, cara, desculpa, de amor, de amor, de amor e alegria, é isso. Ai, muito bom dia, homem, vinheta, como é que está o senhor? Eu tô ótimo! Bebendo chá, mas tá quente, bebe, bebe! Bebendo chá, mas tá quente, bebendo chá, um chá, um chá, mas tá quente, que delícia! Estamos começando mais um dia, quarta-feira, hoje é o dia dos apaixonados, né, cara? É, hoje é o dia dos apaixonados, hoje é dia dos namorados, dia dos namoradinhos, dia da beijão, dia de got回... Nossa, eu não passo um dia dos namorados desde 2017? 17? 17. Caramba, lindo! Bastante tempo, né, bastante tempo, é bastante economia, né? Que sorte! Que sorte! Eu queria alguém pra amar Você quer alguém pra mamar? Todo de amor e alegria Que seja mais Este dia Todo de amor, amor e alegria Mas é bom ter alguém, né cara? É bom, tem que ter, né cara? Você dividir a caminha, você dividir As suas preocupações também, né? Mas eu acho também, bebê Que hoje em dia A gente ouve tanta coisa, né? De relacionamento que a gente começa a duvidar do amor Então, eu duvido muito do amor Bom, eu já sempre falei isso As pessoas às vezes me criticam Mas por tudo que eu já vi na vida Por tudo que eu já passei Eu sou uma pessoa que não acredito Olha, desculpa, existem exceções? Existem Mas esse negócio de Homem e mulher Eu te amo e você me ama? Não, desculpa Eu tive um caso agora muito Mas tá aqui ó, tá quente ainda Você não pode Generalizar Não pode Bebê, bebê Não pode generalizar Bebê, olha pra mim Olha pra mim Bebê Não Desculpa Fiquei com raiva desse comentário seu Não, desculpa Desculpa, eu não quero generalizar Desculpa Tá bom, tá desculpado Mas assim Eu tô com algo muito recente Ah, você viveu uma experiência? O que? Mentira Sim, de uma pessoa que convive comigo muito e muito e muito e muito O que? E aconteceu o seguinte Pode compartilhar com a gente essa experiência? Por favor Posso, mas não posso falar quem Você não pode Você vai Eu vou preservar A gente vai ouvir Tá muito, muito, muito frio A gente vai ouvir uma história de amor Uma história de traição Uma história de terror Não, é uma história entre duas pessoas Que por isso que eu falo E essa não é a primeira que eu vejo Eu te amo Eu te amo Eu também te amo, meu bebê Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Casaram Casaram? Sim Cara, e aquela história Agora? Acabaram de separar Tem um mês Mentira Se odiando Então Xingos Você tá mal Mensagens de eu te odeio Como é que pode? Como é que... Mãe, até ontem Até ontem Um tava dentro do outro Como é que pode? Até ontem tava um Um grudadinho com o outro Ficou igual cachorrinho? Então Como é que pode? Do nada acabou esse amor Dormindo de casulo Como esse amor virou um ódio? Da noite pro dia Como? Mas peraí E cadê aquele amor Que uniu os dois? Cadê? Gente, esse aí tudo bem Vocês ainda só foram morar juntos Eu já tive caso de amigos Que te jure Eu fui no casamento Era coisa de princesa De príncipe Uma coisa linda Aqueles caras com aquelas cornetas compridas Sabe de... Sim, sim, sim De... Como é que fala? De rei e rainha? Sim Ah, entra... Cara, coisa linda Eu acho que ali uns 500 mil Pra quase 600 mil reais de festa Muita coisa Uma coisa linda Estão separados, cara Não é possível Estão agora brigando por causa de filhos Gastou rios de dinheiro Numa cerimônia de casamento Cadê o amor? Cadê? Where's the love? Where's the love? Where's the love? É isso que... Desculpa, gente A gente não quer A gente não quer começar o seu dia Baixo astral do... Não, 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 não Não, 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 não A gente só tá colocando o lado racional Aqui um pouquinho Racional Desculpa, gente Mas aonde ficou o amor? Então Agora você que tá nos ouvindo Tem alguém? Você tem alguém? Você... Você tá do lado de alguém? Hein? Hein? Você menina Você menino Tá do lado de alguém que você ama hoje Ame hoje Posso falar? Aproveite o seu dia Aproveite esse momento Não, não esquece o que eu falei Ah, porque será que a minha vida vai acontecer isso? Não pense isso Agora pra que essas coisas não aconteçam Se entregue É verdade, se entregue Faça a sua parte Ah, mas ele ou ela não contribui Não retribui E para Faça a sua parte Não fique esperando Para que você também reaja Se ela não te beija Se ele não te pega mais daquele jeito que você sempre gostou Aquele jeito animal De te jogar na parede De jogar na cama De te chamar devagar Então Não espere Você que briga Com seu marido Ou seu namorado Que ele chega tarde Que ele ficou em reunião E quando chega Você briga com ele Para Receba ele com amor Com carinho E você maridão Trate a sua mulher Como se fosse uma rainha Como se fosse uma princesa Porque como é bom viver Como é bom você estar ao lado Daquela pessoa que você ama Ao lado daquela pessoa Que quando você beija Você se entrega Que quando você faz amor Dois corpos se unem Em um só Como se fosse Uma estatueta de amor Como que se aquele romance Fosse algo que representasse o amor No mundo Sim 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 E quando você está fazendo amor Com a pessoa que você ama Eu quero fazer amor Que seja Aquele amor gostoso Que dá vontade de dar tapa na cara Que dá vontade de arranhar Rasgar o lençol Mas entregue-se Agora Se o amanhã Tudo isso acabar Faça o hoje Valer a pena Bom Tá aí gente A mensagem está dada Quem quiser receber recebe Quem não quiser também Lásque-se Respeitável público Mas agora Depois desse recado romântico De amor Que realmente foi muito especial Até porque Meninos Acreditem Eu estou apaixonado É verdade Mas Eu já tenho Uma pequena filhinha Que eu cuido com muito amor Agnes Bom Enfim Não sei por onde ele está Nos corredores da banda Mas agora Senhoras e senhores Recebam este espetáculo maravilhoso A partir de agora Nós vamos abrir o espetáculo com ele Os nossos chitos cantantes Minion Olha Hoje está romântico Minha dos namorados O que é 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 Conte! Na colé Que chulé La paque plé É qual é a luta na terra La pelé Que chulé Que chulé La desbê Lébêta E lébêa E lébêa E lébêa E lébêa La coelé Que chulé 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 Está aí Está aí Uma homenagem dos ninhos Para o dia dos namorados Mas agora Aí vem ele O nosso querido O mais desejado O mais Imitado Mas nunca igualado Claro Até porque Quem faz sucesso Sempre é imitado Vem aí O nosso querido Palhaço Bri-bri-bri Bró-bró-bró Eeeeeee Peguei o seu sapato Não amarei Eu dei um nó Eu sou o bri-bri-bri Bró-bró-bró Eu perguntei Amiguinho Tá feliz Eu tô Então aperte O meu nariz Queeeeeee Amiguinho A alegria do circo chegou Amiguinho A alegria do circo chegou Eba Muito bom dia Palhaço Bri-bri-bri Bró-bró-bró Bom dia amiguinho Feliz viu Eu tô percebendo É verdade Sabe por quê? Eu faço uma homenagem ao circo Isso é verdade Isso é verdade Muita gente Muitas crianças Não conhece o circo Não conhece Então papai e mamãe Tem muitos circos ainda É isso aí Claro que hoje Os circos estão gomertizados A maioria Tão Você vai no circo É um circo É verdade Outro dia eu vi um circo Que não tinha atrações de circo Aí é duro né Tava tendo stand up no circo Você sabia disso? Não sabia Que tão alugando um circo pra fazer stand up Ai que tristeza hein É tudo bem É uma forma né Não tudo bem É humor Até pros artistas É legal O circo clássico né O carrinho de pipoca É verdade O algodão doce O palhaço que abre o show O mágico né Verdade o trapezista O trapezista É verdade O trepezista O... O... Verdade viu Então assim Eu sou do circo raiz né É isso aí Eu sou do circo... Ih há muito tempo Aí a família toda né Sim você ter toda uma linhagem né Pautada no circo É verdade Desde as épocas dos meus ancestrais né O teu nariz tá torto palhaço Tô torto Pera aí Eu vou olhar pra você reto Pra cá Isso Você acha que melhorou assim? Mais um pouquinho Pra cá Perfeito Agora tá legal Tá legal. Agora tá legal. Tá legal. Você tá feliz. Tô feliz. Tá perto do meu nariz. Aêêêêêêê. Palhaço, hoje é dia dos namorados. Dia dos namorados, é. Tá hoje, é. Se eu não me engano, recentemente você contou uma história de romance seu, né? Você não tem uma palhaça aí que alegra o teu coração, alegra? Porque tem aquela pergunta, né? Quem é que faz o palhaço feliz? Quem é que faz? Quem é que faz o palhaço feliz? Ó, quem é que ó, as cabelos palhaços? Quem é que ó, 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 as cabelos palhaços? Né? Não é verdade? Não é verdade? Exatamente. Literalmente. Literalmente. Ah, já tive várias, né? É, você... Na verdade, eu tive aquele caso, que eu comecei a namorar, mas depois fui preso, que era filha do delegado da cidade. Ah, é verdade. Lembra? Lembro, lembro. Que rolo, hein, meu? Na verdade, amiguinho, deixa eu te falar. Fala, palhaço. Você tá olhando pros lados, meio paranoico. É, pra ver se não tem ninguém olhando. Tá, tá, tá. Você tá meio agitadão, meio... Ah, que eu sou fã do bolso. Ó, deixa eu te contar. Fala, fala. Aí, o que que acontece? Eu... Toda cidade que eu vou, eu namoro uma, né? Mentir. Na verdade. Toda cidade que você vai, você arruma... Ah, eu sou namorador. Você é um bom vivão, né? Namorador. E aí, eu concordo, porque a mulher... As mulheres tão ouvindo a gente, né? Sim, sim. Tem bastante mulher ouvindo? Tem bastante. Ó, aliás, a Fabrine Rosa, que tá nos Estados Unidos... Eeeeee! Que adora, a gente chorou de rir com os Minions cantando. Os Minions. Mulher, tá ouvindo a gente aqui. Uma mulher, um beijo. É isso aí. Pra você. É Kiss. Kiss. Do Clau. É, do... É isso. Kiss do Clau from Circus. Yes, eu sou o palhaço. Clau. Clau, Clau, Clau. É isso aí. É isso aí. Então... Então, toda cidade que o circo passa, e passa por várias cidades... Ah, já tive várias namoradas. Você consegue arrumar um jeito de ter um casinho, uma coisinha ali? Ah, tem, né? Por que as mulheres... Por que que eu falei da mulher que tá ouvindo? Ela vai concordar, né? Aham, aham. É... É... O que que é? A mulher? Ela gosta do homem bem humorado. Então... Você já ganha ponto, sabia? Ganha muito ponto. A mulher gosta que... A mulher gosta de homem gozado. A mulher gosta de homem que faz ela rir. Exatamente. Eu sou assim, eu sou palhaço. Lógico, olhar pra você dá vontade de rir. Impressionante. É verdade então, mas aí, eu já tive vários casos. Agora teve uma cidade que eu fui, eu fui pra Campinas. Alô, Campinas, interior de São Paulo. Querida, Campinas, Campinas. Aí eu fui pra lá, mas faz tempo, década de 90. Sim, sim. Eu tava pra lá, moleque ainda, né? Sim, sim. O circo foi pra lá. E aí, posso te contar? Pode contar. Uma morena. Uma morena. Eu tava fazendo o meu espetáculo, né? Eu e Pipoca, Pipoquinha. Sim, você e Pipoquinha. O anão. Você contou recentemente a história de como vocês se conheceram, assim, emocionante. Tá disponível no YouTube da Band FM. Tá, tá. Pode procurar lá. Tá no Instagram do Emerson Franco Oficial também. Ah, também tá, é verdade. Eu coloquei um pedaço lá pra depois a pessoa ir do YouTube. Exatamente. Aí eu coloquei o Pipoquinha, eu conheci mijando, né? Lembra? Eu contei a história. Você contou, você contou. Tá mijando, tá? O que você vê a história, vai lá. Aí eu soltei um punho e ele tava atrás. Ele tragou. Ele tragou. Tem história. Tem história. Deixa eu te contar. Lá em Campinas fazendo um show. Tá. Ah, eu tô lá fazendo malabares, tudo. Aquelas coisas de circo, né? Sim, sim, sim. Com o palhaço Pipoquinha. Eeeeee! Tem gente que tava no tapa, caía, rolava uma morena olhando pra mim. Senhoras e senhores, agora é hora do intervalo. Porque a gente faz um intervalo. Pra quê? Pra que o pessoal consumir pipoca? Pra fazer a economia... Você ri, né? Você ri. Pra fazer a economia do circo girar, né? É, aí a gente vai... Eu saio do picadeiro e eu vou ajudar. Eu vendo aqueles palhacinhos no cone. Ai, que bonitinho. Vou fazer um pra te dar. Que bonitinho, cara. Eu vou te dar um. Me dá um. Eu vou te fazer um. Eu quero, eu quero. Você lembra que palhacinho... O palhaço do cone eu quero. Você faz assim, ele sai a cabecinha pra fora. Lá ele, lá ele. Lá ele. Eeeeee! Aí eu vendi o palhacinho. Que ajudava no estacionamento também, né? Sim, sim, sim. Estacionar os caras. Mas aí no intervalo eu vendi os palhacinhos. Ah, morena. Palhaço! Palhaço, era eu. Ah, ela tava assim. É, me chamam. Eu fui lá, morena, bonita. Viu, lindo? Ixi, Maria. Cabelão até aqui, assim, ó. Bonito, bonito. Ela tem um cabelo. Daqueles cabelos que quando ela ia fazer cocô tinha que pôr pra frente. Senão ela sujava. Cabelão passava na bunda. Esse é rir, né? É legal. Ele ri. É legal, né? Eu gosto. É legal, é legal. Eu gosto quando ri. É meu cachê. É meu cachê. Aí! Deixa eu te contar, lindo. Você é besta mesmo. Aí, você tá feliz, né? Eu tô feliz. Aperta o meu nariz. Eee! Eu queria, enquanto a gente fala, que você convidasse o ouvinte pelo telefone pra falar assim, oi, eu sou fulano de tal e eu tô feliz. Ó, atenção então, hein? 11 999-919-9197. 11 999-919-9197. Grava sua voz, fala o teu nome e diga, oi. Por exemplo, eu. Oi, eu sou o Tadeu e eu tô feliz. 11 999-919-919-9197. Enquanto isso, quero saber a história da Morena. Deixa eu te contar, morena. Aí ela veio e falou, ah, palhaço, quanto é, né? Aí eu falei o preço, tudo, e fiquei brincando, né? Eu colocava a cabecinha do palhaço para dentro e para fora, para dentro e para fora. Aí! E ela falava para mim, era legal, porque ela falava assim, palhaço, deixa eu ver, porque eu ponho a cabeça para dentro, aí eu escondi o palhacinho. Ponho a cabeça para fora, coloca... Aí, deixa eu te contar. Conta, conta, conta. Terminou o espetáculo. Você sabe que eu moro num trailer, né? Sim, sim, sim. E o trailer é legal. Você deixa ele montadinho, bonitinho. Montadinho, deixa ele legal. Legal. Aí eu falei, você não quer conhecer o trailer de um palhaço? Ela falou que quer, levei ela para o trailer. Ó, amiguinho! Oi, oi! Foi demais aquilo, hein? Mentira. Demais de ruim. Por que? Por que você falou que a morena era bonita, tinha um cabelão e tudo? É mais linda, maravilhosa. E o corpo? Então? Aquele corpo escultural que animava o meu... Deixa eu te contar. Por que foi ruim, palhaço? Ah, meu, pô, criei mó clima. Sim. Eu tinha, na época não tinha LED, né? Hoje tem LED colorido, que você muda de cor. Sim, sim. E eu pintava as minhas lâmpadas, essas lâmpadas normais de teto, de smart. Aí tinha uma pintada de vermelho, pintava de smart. Sim. Na cozinha tinha uma azul. Vai ficar colorido. Sim, sim. Ah! Você... Ó! Ó! Ó, psh, ei! Deixa eu te contar. Ela entrou. E aí, aquela luz vermelha, meio escuro, ela começou a tirar a roupa. Ah, aí foi ruim demais. Mas por que foi ruim o momento do negócio começar a ferver? Você acredita que na hora mesmo do negócio do pega pra capar, você não vai acreditar. O que aconteceu, palhaço? Ela também tinha um palhacinho. Ela também brincava. Ela falava, agora é ele, vou pôr a cabecinha. Fala, lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Não, não, não. Falei, não, não. E olha, posso falar? Posso falar? Pode falar, palhaço. Bata num palhaço. Que que era aquilo? Geralmente um palhaço é sempre maior que o nosso. Maior? Eu fiquei constrangido, né? Eu vestia até a cueca. É isso, meu negócio enrugou. Não, mas aí eu... Essa foi uma, né? Nada contra, mas no seu picadeiro só cabe um palhaço. Não, só um palhaço. Não, 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 não. E o Pipoquinha que é meu amigo. Agora, o que que era aquilo? Exatamente. Ela falou, agora eu vou brincar. Falei, não, aqui não. Falei, onde mamãe colocou tarco, ninguém mexe. E peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei o nó. Eu sou o brim, 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 bró, bró, bró. Eu perguntei, amiguinho, eu tô feliz? Eu tô. Então aperte o meu nariz. Ó, pessoas mandando aqui o nome e dizendo que tá feliz, palhaço. Ah, mentira. Vamos ver. Então vai. Bom dia, bandi. Bom dia. Eu sou a Carol de Mojiguazão e eu sou feliz, muito feliz. Carol, você é feliz? Então aqui, ó, aperta o meu nariz. Oi, eu sou o espanhol da freguesia do O e estou feliz. Então aperte o meu nariz. Oi, eu sou o Tiago e brim, 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 bró, bró, bró. Eu tô feliz. Tiago, aperta o meu nariz. Oi, eu sou a Riane de Balneário Pissas e eu estou feliz. Ah, que linda. Aqui, ó, aperta o meu nariz. Ih, tem mais, amigo. Tem uma. Chegou muita mensagem, você não tem ideia. Sério, que legal. Aperta o meu nariz. Bom dia, Tarcísio Belo de Mauá. Eu tô feliz. Ah, Tarcísio, aperta o meu nariz. Ih, que gostoso. Ó, ó. É, bom dia, bandi. Eu sou a Dilson de Osasco. I, pi, 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 bró, bró, bró. Eu não estou feliz. Ah, não. Ah, não. Ah, não tá feliz. Não é legal. Aperta a cabeça do meu. Ah, não tá feliz, né? Ei. Palhaço, um abraço pra você. Gente, viva feliz. A vida é um espetáculo. A vida é um grande picadeiro. Faça dele o maior espetáculo do mundo. E, claro, o final tem que ser feliz. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha, eu quero agradecer a quantidade gigante de mensagens que chegou aqui pro palhaço. Bri, 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 bró, 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 bró. Gente, é isso. Você tem que falar pro universo. Eu estou feliz. Eu estou feliz e a felicidade vai alcançar você. Que legal, cara. Isso significa que a gente aqui no estúdio, a gente não tem noção, né? Do tanto de pessoas. E quando a gente pede pra participar, vocês não têm ideia do que vira o nosso zap aqui. Vira uma roleta de tanto número que chega. Impressionante. A Cássia já está com a gente, viu? A Bia Johnny. É, a Cássia é essa. Já virou fã de carteirinha. Obrigado, viu? Um beijo pra você, Cássia. Tudo de bom, viu? Tadeu, não lê minhas mensagens. É que você só escreveu isso nos últimos 20 minutos, cara. Aí, ó. Tadeu, bom dia. Você não lê minhas mensagens. Tadeu, bom dia. Você não lê minhas mensagens. Pronto, perdeu a oportunidade de uma mensagem. Ô, Marcão, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. O Pato Roco tá com a gente, tá feliz. Valeu, Pato Roco. Obrigado, um abraço pra você. Ô, Tadeu, aprendi, hein? Agora, quando vier alguém triste falando que não tá legal, é só apertar a cabeça do Jorge que tá com a gente aqui. Ai, curau. O Xandu da Zona Leste também. Ai, curau. Tá com a gente aqui na Band FM. Deixa eu ouvir a voz da Luísa. Ouve, ouve. Fala com a gente. Fala, bebê. Bom dia, Luísa, de Vitória no Espírito Santo. Não tem como não ficar feliz com a Band. Beijos. Ai, beijo. Que delícia. Beijo. E o engraçado é o seguinte, você percebe na voz da pessoa e no astral que realmente ela fez questão de mostrar que tá feliz. Exatamente. Isso que é legal, cara. É isso. E posso falar? Tá pago o nosso dia. Tá pago o nosso dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pidonce. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, mamone. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Por que você tá todo escabreado aí e já tirei a minha tia Ginal? Nada, nada. Só pra chamar a atenção. Ah, meu, conseguiu. Vocês já receberam o que que vocês falaram que já tá pago? Eu quero a minha parte. Não, é... O ouvinte falou que tá feliz. Ah, vocês estavam fazendo um palhaço. Expressou felicidade, ou seja, a gente não saiu de casa à toa. Não acordamos cedo à toa. Ah, eu acho legal isso, viu? Isso levou alegria pro ouvinte. Mas sabe por quê? Eu já... Nós já comentamos aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Que nós não temos um trabalho. A gente tem uma missão. Exatamente. De levar alegria. Sabia que a gente muda o dia de muita pessoa? Sim, cara. Ô, Pidonce, tem razão, cara. O rádio tem um poder que... O Tadeu falou tudo, o rádio em si, ele já tem um poder de mudar a pessoa. Que é ouvindo uma música, ouvindo algo que o agrada. Uma palavra positiva, né? E a banda é isso, né? É isso aí. Você tem de tudo um pouco. E a parte da manhã é pra que nós comecemos o nosso dia bem. Verdade, verdade. É isso aí, exato. Falou tudo, viu? Falou tudo e não falou nada. Ô, Pidoncio, 5h31, Carauquê do Pidoncio Especial, Dia dos Namorados. Essa é a sua rádio de seu jeito. Band FM, a rádio que leva pra você emoção, alegria e leva pra você também todo o romantismo. Feliz Dia dos Namorados. Mamãe, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Feliz Dia dos Namorados, gente. Feliz Dia dos Namorados. Que homenagem é pra emocionar. Ah, não, ainda tem um uhu Band, a sua rádio, do seu jeito Eu não sei, ele te trai Ele trai Eu não sei de sua vida Eu não rai Eu não sei, pera rei Pera rei Meu Deus Concei Cruzou? Não sei, pera rei Errou! Errou! Então... Nós cozinhou! Meu Deus do céu! Delta Brasil! Norte! Que o quê? Espirrei! Onde eu não sei! Que o quê? Espirrei! Onde eu não sei! Olha, é a nossa homenagem, gente! É a nossa homenagem pra você no dia dos namorados! Legal, gente! Se ame! Se ame! Se declare hoje! Já pensou você fazendo amor ouvindo Pidoncio? Espirrei! Onde eu não! Meu Deus do céu! Sensacional! Parabéns, Pidoncio! Ouvintes emocionados! Sensacional! Pessoal aplaudindo aqui! Pidoncio, você é um ótimo cantor! Obrigado! Ó, e posso falar? Eu treinei isso aí, viu gente? Ó, o inglês pra matar qualquer professor de inveja! É! Chupa Príncipe Charles! É... Tu vai me, César, lave o seu tio! Lave o seu tio! Nócio Guébão! Míni si no rou! No rou! Tênis se vão ziu ziu! Quem é? Quem é? Será que é ter cinema de Jová? Uma hora dessas? Eu duvido se ligar na Alfa e tá tocando essa música agora na voz do Pidoncio! Mas duvido, duvido! Mas nunca, nunca, nunca! Duvido! Nenhuma rádio, cara! Nenhuma rádio! Nenhuma rádio vai fazer a semana! Até porque pode até tocar, mas não vai ter o mesmo efeito! Não vai ter porque tá, sabe o quê? No automático! Tá no computador! Aqui não! Aqui é ser humano, cara! Aqui é ser humano! Bebê caixada! 5 e 37 agora! Bora! Tá chegando agora a hora do show, vamos rir! Já é depois de amanhã? Depois de amanhã! Alô, Barretos! O quê? Sexta-feira, dia 14, estaremos em Barretos! Atenção, Barretos! Corre, que são os últimos ingressos, hein! Mentira, mas para! Cala a boca, velho! Deixa ele falar do show! Isso aqui é pra provocar, pra comprar! Deixa ele vender o negócio! Você sabia que você fazendo isso, a pessoa tem aquele impulso de comprar? Deixa eu fazer, fica quietinho! Gente, atenção, Barretos! Últimos ingressos! Corre que dá tempo! IngressoDigital.com Agora não dá pra ficar esperando, não! É sexta-feira agora! IngressoDigital.com, Barretos! Estamos chegando! Você vai curtir muito a Paulette! Aproveita! Você que é apaixonado pela Paulette, dia dos namorados, vai estar fresquinho ainda! Exatamente! Faça uma declaração pra Paulette! Olha, gente! Já pensou ao vivo? Cara a cara! Quem sabe se conquista a Paulette pra você? Maravilhosa! Vai, ela é uma sopresinha, viu? Não pode perder! Show, vamos rir! 10 anos de sucesso! Alô, Barretos! IngressoDigital.com Aí, sabadão estaremos em São José do Rio Preto, já na segunda sessão, a primeira das sete e meia lotada, segunda sessão às 21h30, ainda dá tempo de comprar! IngressoDigital.com IngressoDigital.com Show, vamos rir! Show, vamos rir! Apoio sempre das nossas queridas, todas as filiadas Band FM e, claro, patrocínio da Euro 17 Crédito! 1h investigrigital.com 3F Boom SHifiesDigital.com 妹 romântico. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. O que será que tá acontecendo? Né, bebê? Eu também não... É, então. Eu acho que as redes sociais deixaram tudo muito mais frio, né? Tudo mais... Não sei, não sei. Alguma coisa esquisita. Patraíta é mais fácil até hoje, né? É verdade, porque tudo se combina pelo Instagram, WhatsApp. O que é legal, o que facilitou. Isso é bom também. É isso aí. Mas assim... O que afastou o lance da conquista tete-a-tete, né? Isso. O olhar. Que tem toda aquela emoção, aquela comoção, né? Sabe uma coisa gostosa? Que assim, eu acho que a maioria vai concordar comigo. É você estar num lugar e de repente você cruzar o olhar com uma pessoa. Cara! Cara, e ela tá olhando pra você e de repente uma piscada, sei lá, dizem que tá fora de moda até piscar. E posso falar? Mulher? Mulher, mulher. Tem um jeito diferente de olhar. Tem. O cara é mais... Ele fica, né? Meio... Né? Fica meio que comendo a mulher com os olhos, assim, né? Mulher não. Mulher dá uma olhadinha, dá uma disfarçada. E o sorrisinho de canto de boca, assim, que ela dá sorrisinho... Cara, posso falar? Isso é uma coisa mais gostosa que tem. Ó, a Kathleen tá respondendo você, Vinheta. Falou que só tem homem safado hoje em dia. Não existe mais homem romântico. Então, é aí que tá. Perdeu-se o romantismo, né? Exatamente. Porque tá tudo muito fácil. Tá tudo muito fácil. Então, o que que acontece? Pera que eu tô coçando o olho. Fica à vontade, lindo. Ô, Vinheta, vai falando o que eu gosto pra você. Não, não é aí, não! É... É o olho de cima. É... Vamos abrir a rodinha do Vinheta? Vamos falar sobre o romantismo hoje? Vamos abrir minha roda? Vamos abrir a roda do Vinheta? Vamos lá, vamos abrir a roda, gente. A roda do Vinheta é o momento que a gente abre pra debates profundos, no qual você, ouvinte da Band FM, é convidado a participar. Pra participar, verdade. Fique à vontade, 11-9-99-91-9197. Acabou o romantismo? Qual foi a última atitude romântica que você teve? E aí? A última surpresa de amor que você fez? Conta pra gente. A rodinha do Vinheta, ela está aberta agora. Vamos lá? 11-9-99-91-9197. Vamos falar de amor. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Tá ficando apertadinha, meu amor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, meu amor. Abra a rodinha. Muito bom dia. Tá aberta? Colegas da mesa, colegas da roda. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia, obrigado pelo carinho de todos. Tá aberta a minha roda? Tá aberta a rodinha do Vinheta. Vamos lá, gente. O debate hoje, vamos falar de romantismo. Como é que está hoje? Está mais fácil, está mais difícil. A facilidade é boa para quem quer, de repente, um sexo casual. Para quem quer, são os pegas. Agora, e o romantismo? Acabou? Ainda tem? Você ainda acredita no amor? Vamos colocar isso na mesa? Vamos colocar na mesa. Vamos colocar na mesa. Bom dia, colegas. Bom dia, colegas da mesa. Cadê o sininho de palavra? Com a palavra. A palavra, colega Pidonso, bom dia. Bom dia. Com a palavra. Gostaria de dar a palavra? Bom dia a todos. Primeiro lugar, você está namorando? Não, não. Estou bem assim, mas posso debater. Não é por isso que... Não é porque eu não como chocolate que eu não posso debater sobre o mesmo. Exatamente. Boa, boa. Exatamente. Então vamos lá, vamos ao debate. Vamos ao debate. Várias mulheres respondendo. Quem quiser e puder, evidentemente, manda áudio aqui. Manda áudio. Que a gente quer ouvir a sua opinião, a sua voz aqui no 11999991919197. A palavra, por favor, colega Pidonso, senhor. Não, eu ia pedir para você divulgar o telefone. Eu preciso pedir a palavra, pô. Eu preciso pedir a palavra, cara. Bom, vamos lá. O ouvinte está começando a dar opinião. Daqui a pouquinho a gente coloca a nossa na roda também, né? Vamos lá. Isso, vamos lá. A palavra está com o ouvinte, hein? Desculpa, safada não, mais atirada. Espera, espera. Isso aqui é a segunda mensagem. Espera aí, deixa eu ir na primeira. Eu acho que hoje em dia, por mim, eu acho que o homem está mais romântico que a mulher hoje. Olha. Mulherada está muito safada. Mulherada está muito safada. Desculpa, safada não, mais atirada. Tá. Boa. Tá. Está mais atirada. Ok, o Emerson que mandou essa mensagem aqui para a gente. Qual a palavra? A palavra, colega Pidonso, por favor. Esqueci o que eu ia falar. Então deixa que eu falo, pô, inferno. Eu acho assim que realmente com as redes sociais e com a exposição excessiva das mulheres, não estou generalizando, mas as mulheres sabem do que eu estou falando. Mas é um evento que está acontecendo. É um evento que está acontecendo. As mulheres descobriram, não estou generalizando, uma ferramenta para se expor de alguma forma. E cara, na boa, isso tornou a coisa que ele falou aí. Ele deixa uma... Aí a mulher começou a deixar uma imagem de mais safadinha, de mais danadinha. Sim, sim, sim. Então, para vocês verem que essa conquista, essa liberdade toda, tem um preço. Qual a palavra? A palavra, colega Pidonso. Eu lembrei o que você ia falar. O que você ia falar? Posso ir buscar água daqui a pouco? Não, aqui você não... Mas peraí. Não é a sua opinião. Primeiro que você não pode, você não vai sair. Fica aqui. Ó, atenção, a gente colocou o ponto de vista masculino. Vamos colocar o ponto de vista feminino agora. Vamos, vamos, vamos. Pode falar aqui, por favor. Bom dia, seus lindos. Bom dia. Hoje não tem mais romantismo, os homens não querem nada com nada. E a mulherada está aí, solteira. E é isso. Beijo, amo vocês. É a Mari Reberte, aqui da Vila Guilherme. A Mari, segundo a Mari, acabou o romantismo do lado masculino, né? O homem não é mais um ser romântico. Mas então, aí também aquela história, né? É gosto, não se discute, até mulherada que gosta de homens safados e as mulheres... Mas está faltando, a mulherada está sentindo... Tanto é que o porquê que os homens mais velhos estão levando vantagens. Porque o homem mais velho, ele tem ainda essa pegada da conquista. De saber o que quer, né? De saber o que quer, de trocar um olhar. Exatamente. De repente de, ô, aceita tomar um vinho comigo. Gente, ó, o vinho, então olhar pra mim, acabou. Acabou aqui. Qual a palavra? A palavra, colega Pidonso, a palavra, por favor. Só na boa, eu não tomo álcool. Se for tomar vinho, se for tomar alguma coisa, me venha um suco. Não, eu estou se... É o exemplo que eu estou dando. Que é o exemplo, meu Deus do céu. Vai, fala ouvinte. Oi. Bom dia. Bom dia. O Emerson. Oi. Os homens não são todos... A toas. Hum. Tá. E eu vou estar no seu show em Barreto, que você já comprei o ingresso. Ai, ai. Eu vou estar lá a primeira da fila. Ô, meu amor. Tá? O Barretão espera você. Tá aí, ó. Um abraço pra você, tá? É assim, tá aí. Estamos te esperando. Tá aí. Amamos a Band. Tá aí. Amamos você. Emerson França. Ô, meu amor. Que linda. Você vai conseguir chegar no teatro? Tá com a vozinha cansada, não tá? Deve estar com soninho, né? Ó, eu te espero lá e te espero pra foto no final, tá? É isso. É isso. E, gente, deixa eu falar. Eu libero. Outro dia me perguntaram ontem no Instagram. Você deixa beliscar sua bunda na fila? Gente, eu deixo. Tá liberado. Tá liberado. Eu quase não tenho bunda, mas quer beliscar a beliscar. Depois do show, ele atende, vai tirar foto. A palavra, colega Pidonso, a palavra. Gente, eu gostaria de evitar no debate as palavras de baixo escalão. Mas o que ele falou de baixo escalão? Bunda. Tá bom. Gente, o debate hoje pontua, pontua. Atenção, pra você que ligou a rádio agora, está no ar a rodinha do vinheta. Abriram a minha roda. A gente abriu a roda dele pra debater o romantismo. Já que hoje é dia dos namorados, a gente quer saber onde foi parar o romantismo. Onde? Tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Sabe que as mulheres até estranham hoje um homem que pisca, um homem que passa... E posso falar? Um homem mais romântico hoje, eu tô falando do romântico clássico, do que manda flor, do que... Ele muitas vezes é confundido com um homem que não gosta de mulher. É verdade. As mulheres acham que é um homossexual. Acham que é gay. Muito delicado. Nossa, o que é esse cara me dando presente aqui? Ele acha que ele é gay, hein? Pode dar uma palavra, a palavra, colega. Oi? A palavra. Você só estava testando o sino. Ah, meu pai... Bom dia, bom dia. Aqui o Elias fez a lagoa. Bom dia. O que está acontecendo é que... Que as mulheres hoje em dia são... O cara não tem mais aquela emoção, porque no primeiro encontro já leva tudo, já ganha tudo. Ah, segundo o Elias acabou a surpresa. No primeiro encontro está tudo muito fácil, segundo ele. Mas Elias, deixa eu te falar uma coisa. Aí vai do que você procura também. É isso. Se você já for num tipo de abordagem, o qual você quer algo, que ela também quer, porque hoje em dia a mulher tem todo o direito também de querer um sexo casual. Exatamente. Totalmente. Eu adoro, viu? Cadê? Eu acho legal. Eu quero. Pois não. O que é sexo casual? É... Ih, como é que... Cara, é assim, ó... Perdão, eu vou te explicar. Eu conheço uma mulher, ela me conhece até pelas redes sociais e se sente atraído um pelo outro. Sim. Eles acabam marcando, podem até sair pra tomar um negócio, mas já sabem que vai ser algo ali que não vai sair daquilo. É um sexo casual. Os dois vão se relacionar, os dois vão se satisfazer, um vai usar o outro e tá tudo bem. É isso aí. Não entendi nada, mas... Sem que... Ó, é... Mais uma opinião aqui e a gente fecha aqui com a nossa conclusão do debate de hoje. Ô, mãozinha nervosa. Oi. Ai, Pidoncio, adorei quando o Vieta falou que pode beliscar ele. Ai, pai, para. Quero pedir pra manter aqui o foco no debate. Segura a onda aí. É, tá? Até porque eu sou ciumento. Vou fechar aqui o debate, gente, falando que... Acho que no fundo cada um pode viver a vida que quiser. É. Mas não generalize as coisas. É verdade. Não vá achar que toda mulher é safada e não vá achar que todo homem também é sacana. Isso, isso, isso. Procure descobrir a pessoa. Procure conversar com a pessoa. E mais do que isso, procure se encontrar com a pessoa. Lembrando que o que você procura pra você, você quer um cara pra se relacionar, pra ter um romance, tudo depende... Isso aí é fato, cara. Tudo depende aonde você frequenta, o local que você vai. Tem local que você vai que você percebe que ali não vai rolar nada sério com ninguém. Exatamente. Então tome muito cuidado em procurar a pessoa certa no lugar errado. Exato. Tome muito cuidado. Agora, gente, o melhor de tudo é o que o Tadeu falou. Viva a vida. Não importa se você vai querer um sexo casual, um romance. Até porque tudo pode acontecer num sexo casual. Exato. Acaba se apaixonando. Pode enrolar o sentimento e misturar as coisas. Muitas pessoas se conheceram talvez até por causa de uma discussão. Sim, sim. Tudo é relativo. Viva a sua vida. O importante não é de que forma. É você estar feliz. Não importa de que jeito ou com quem. É isso. Falou tudo, homem e vinheta. Pois não! Pois não! Não, só pra falar que o quadro já se esticou. Acabou. Fechar aqui com o pensamento do nosso ouvinte, Mr. Lover. Com o pensamento. Escrever o importante é a beleza interior. Depois que tá dentro, beleza. Deixa. Com essa frase a gente termina aqui. O nosso debate é a nossa rodinha do vinheta. Vamos fechar a roda, Tadeu? Obrigado ao ouvinte que participou, que contribuiu com o debate. Muito obrigado, viu? O ouvinte da Band é demais. Ele vem com a gente mesmo. Obrigado, gente. Ele participa do debate. Obrigado, viu, gente? É verdade. Gente, é isso. Aqui fecha a roda. Amigos, colegas, muito obrigado por ter deixado eu participar. Deixa eu só apertar a campainha aí, Pedro. Pera aí, Jair. Toma aqui. Deixa eu apertar a campainha. É bem legal. É bem legal. Aperta pra você ver. Não, põe em cima da mesa. Aqui, senhor. Aí. Olha que legal que é. Tá vendo? Para! Que saco que é isso aí. Enche o saco isso aí, Jair. Ah, enche mesmo, né? Ah, você viu? Acabou, já era. Ai, gente do céu, viu? Quero café! Quero café! Quero café! É! Quero café! Cafézinho! Quero café! Tortozinho! Quero café! Café! Seguedum! Isso aqui é uma porcaria! É o Bande Bom Dia! Porcaria! É o Bande Bom Dia! Porcaria! Bande Bom Dia! Isso aqui é uma porcaria! Que não! Que não! Merda nenhuma! Desculpa! Muito bem, deixa eu dar um beijão carinhoso aqui para a nossa gloriosa ouvinte Tatiana Lima. Tati! Porque a última atitude romântica que ela teve foi comprar a caixinha de cerveja só para ela. Perfeito! É isso! Se amar também é muito importante. É isso! Beijo para você, viu, menina? Cafézinho aqui para você, viu, linda? A gente aqui, ó! Nós! Vem! Michel de São Gonçalo do Sapucaí, Alô Minas Gerais. Cafézinho para você, meu querido. Obrigado pela mensagem. Tudo de bom para você. Uma excelente quarta-feira para você, viu, cara? Cadê eu? Oi! Bom dia, vinheta. Oi! Bom dia, Fidonso. Bom dia! Manda um cafézinho para mim aqui. André, motorista carreteiro da Vital Engenharia. Eu quero café! Valeu, meu querido. Cafézinho para você, viu? Ó, a Catlin mandou um vídeo passando café. Cadê? É... O coador dela é do Mickey, cara. Olá! Eu sou o Mickey! É do Mickey, cara. Um beijo para você. Beijo! Valdirene! Cafézinho para você também, menina. Obrigado pela audiência aqui. Uma excelente quarta-feira, viu? Oi! Fidonso! Fia da mãe! Oi! E aí, Tadeu? E aí? Pega no meu e fala que é teu, seu senhoria. Opa! E aí, França? Opa! O preto é nós que está aí, meu parceiro. Demorou, irmão. Estou esperando. Participei do concurso aqui da Mande, hein? Ah, velho. É. Manda café para nós aí, meu parceiro. O que é que está rolando? Que concurso que é? Me lembra amanhã... Me lembra amanhã... Atenção, ouvintes do Band Bom Dia. Me lembra amanhã para eu colocar... A Band FM Rio Preto fez um concurso lá para imitar o Pidoncio. Tá! Então, os imitadores do Pidoncio iam ganhar ingressos... Que legal, cara! Para o show, vamos rir. E eu tenho vários áudios aqui dos imitadores. Alguns imitadores. Vamos colocar no ar amanhã? Vamos colocar. Amanhã tem o show dos imitadores do Pidoncio. Eu quero ouvir amanhã, então. Fala, Tadeu. Fala, Alguém. Fala, Pidoncio. Quero um café. Ô, Pidoncio, manda um rap scanner para mim aí. Meu aniversário hoje. Valeu, abraço. Fabiano. Boa, Fabiano. Parabéns para você, cara. Rap scanner. Felicidade para você. Que papai do céu te proteja. Amém, aleluia. É isso. Alô, Elisete. De Socorro, interior de São Paulo. Beijo para você, Elisete. Beijo. Cafezinho aí para você. Cafezinho para todo mundo que acompanha esse programa. Maluco. Ah, meu, que legal. Que é o Band Bom Dia. Passa muito rápido, né? Passa voando. Que legal. Obrigado, meu Deus. Obrigado, papai do céu. Obrigado você, ouvinte da Band, pelo carinho, pela audiência também, viu? Lembrando que o Band Bom Dia está disponível no podcast, no Spotify, para você ouvir a hora que você quiser. Se você ligou o rádio agora, perdeu uma emocionante homenagem ao Dia dos Namorados do Pidonso e Pidon Gracilão. Foi lindo, foi lindo. Foi lindo, foi emocionante. Mas dá para ouvir, né? Dá para ouvir no Spotify. Band Bom Dia. Procura lá o nosso podcast. Todos os dias tem episódios novos para você. Tá? No YouTube com imagens é Band FM. Band FM no YouTube é só procurar lá, tá bom? E as nossas redes sociais, arroba soltadeu. Repete para mim. Arroba soltadeu. E arroba é fácil. Quando você digita lá, arroba soltadeu, já vai aparecer o nosso querido Tadeu. E depois, coloca Emerson França. Já vai quase pintar de primeiro a oficial. É isso. Emerson França oficial. Vai lá. Tem no meu feed lá a história do brim, 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 brim. Como ele conheceu o Pipoquinha. Emocionante. É muito emocionante. Emocionante. Vai lá ver. Vai conferir. É isso. Vai lá, gente. Bom final aqui em mais uma edição do Band Bom Dia. Vem aí a hora do ronco. Vem aí mais palhaçadinhas na manhã, campeã da Band FM. E hoje é muito romântico o programa. Hoje o programa está romântico. A gente quer ouvir declarações de amor. Dia dos namorados. Vamos amar, né, Pidoncio? Vamos amar? Vamos! 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 Já